Fala moçada, ai ai, o segundo vídeo de hoje aí, gente, saindo aqui do trevo de KT, da onde que eu parei o primeiro vídeo aí, né, aqui é retornando agora o sentido interior, o vídeo anterior, o vídeo anterior, né, esse no sentido interior e o vídeo anterior, e foi no sentido BH. Vou olhar, rolei um pouquinho aqui, mas estamos aqui no início das obras duplicadas, no início das obras de duplicação da 3001, tá bom, é o início, o iniciozinho das obras. Estamos entrando aqui na duplicação, na parte que já é liberada aqui no trevo de KT, fica aí cerca de uns 40, 50 quilômetros de Belo Horizonte, essa região aqui, e é aqui onde se iniciam as obras, né, ou terminam, dependendo de onde você está indo. Aqui é a parte duplicada já liberada, nós vamos cargar alta aí, vou gravar voltando aqui pra Galvinão, só tem Galvinão ali, trecho que eu vou rodar, só pra vocês terem uma ideia de como tá a situação aqui, como que tá aí o sentido interior. São dois vídeos, são dois vídeos curtos aí de hoje, só pra mostrar esse trecho aqui, de novo não, até eu ficar em pé, e o vídeo no Lodge 7. Qualquer dia desses aí, eu vou gravar o Lodge 7 completo, pegando o início ali, e ainda tem só o meu saldo aqui abaixo, mas aí vai ser um vídeo mais bom, vai dar mais trabalho, tem que deixar um dia de saldo aqui, só pra fazer isso, pra mostrar como que tá a situação, aqui é o lugar onde que foi, aquele acidente ainda tem buraco, e ainda tem as marcas pretas ali no asfalto do acidente, que ainda pegou fogo ali, é, rapaz, vamos comer um verde ali, foi bonito o bicho, né, vamos tomar conta, aqui no futuro aqui vai ser a saída pro Iboá, mas tem gente saindo aqui no retorno aqui, mas tá errado, tá gente, aqui pode sair, não pode sair, não pode sair, é o contrário não, sabe, tem gente que vai ali e volta na contramão, ali um pedacinho pra subir, pra pegar esse BR aqui no sentido interior, não pode, é um caminhão da Spoiler 7.7, todos os caminhões da Spoiler 7.7 são tops, as carretas, que trem deles é o Team.7, olha o Team.7, esse é um verde limão, um voo 270, duas estrelinhas, malado. Bacana, né, velho, chique, mas chique, né, chique bacanizado, pessoal do Spoiler 7.7 é tudo bacana, né, se eu não me engano, se eu não estou enganado, é o Team lá do Sul, né, pra ver o Lago Sul, Rio Grande do Sul. E aí o óleo da nossa querida Saito, uma das maiores empresas aí de Minas, Saito, lá de Carmesa. Aqui, ó, Antigua Tia Eliana, esquerda, direita, aqui, ó, Antigua Tia Eliana, hoje é pousada da Lili, porque o amigão ali comprou aqui, sabe, depois o nome da filha dele, eu acho. O amigão comprou aí esse, esse restaurante assim, eu acho a gente, na verdade, virou um restaurante. O amigão cresceu bastante aí nos últimos tempos, muito trabalho, muito esforço, a pessoa cresce, né, cresce lá, né. Chegando aí nas proximidades do moinho aí do amigão, Essa coisa aí na esquerda do vinho de, esse praia é antiga. Antiga não é nova, né, só tem um aspecto de antigo. Vinho de vento. Todas as passarelas que tem aqui nos, na Objet, todas elas, estão com 5,5 metros. Tá formando uma informaçãozinha aí pra, para as empresas que vêm com carga alta, né. O máximo que dá aí é 5,5 metros, menos de 5,5 metros, um pouquinho, pra passar demais. Não, tá doido pra ir pra lá, porque eu acho que ele entra ali, então vamos deixar ele pra lá. O meu da Obra é carregando pedra, eles estão levando pedra lá pra aquele lugar que eu falei no primeiro vídeo de hoje, hein. Olha o tamanho das pedra que tem nesse caminhão aí, tá vendo? Caminhão da MSB, da ECB. Estão levando pedra ali pro trevo de roças novas, ali pra, pra ajeitar o, o piso deles lá, vamos virar o outro. Ó, lá em cima, lá lá, lá, na ida reta aí, pra frente desse caminhão aí. Olha as tropas de chiqueza. Lá no office, leva as pedra lá e, desce lá aí, passa pro bairro aqui, joga pro bairro que é viaduto as pedra lá. Onde que deu aquela água lá, eu gravei vídeo parado lá já, pra vocês terem uma ideia lá, como é que fica, como é que tá lá, cheio de pedra no fundo. Falta fazer bastante coisa lá ainda. A BR vai ser reta aqui no futuro, no futuro a gente vai seguir, é, da onde que aquela máquina lá já tá pondo o concreto lá, tá vendo? Ó, a máquina tá pondo o concreto lá, gente. Ajeitando aí já as ovos pra nós. Não vai ter mais essa curva aqui não. Essa curva aqui é pista antiga, traçado. Desde quando foi feita a trejeito do mapa, só eu não sei nem quanto que foi. Essa aqui, esse trecho aqui, gente, vou até explicar aqui, ó, pra vocês o que acontece com esse trecho. É, acho que foi na década de 60, 70. Mas eu vou cortar, né, eu vou esperar. Foi na década de 60, 70. Esse trecho é 262. Esse trecho aqui liga lá do Espírito Santo até o centro-oeste. Até o Mato Grosso, se não me engano. Alguma coisa assim, centro-oeste. Esse trecho é uma transversal, sabe? Ela vai na transversal das outras. As outras PRs maiores, a maioria sobe, sabe? Mas a 262 não é a grande transversal que tem, né? Eu tenho essas novas aqui. Vou ver o CC. Vou esperar um pouquinho só pra vocês verem demais ali. Então, esse trecho que a gente tá ali, de novo, de João Malayevade até Belo Horizonte, 262 e 381 se encontram. 262 e 381 são sobrepostas, entendeu? Agora a gente já nem... Antigamente a gente chamava aqui de 262. O pessoal chamava aqui de 262. Por isso que tem esse grupo aqui que a gente... Tem bandeira dele e tudo. Chama uma rota 262. Por causa disso daqui até... Nem sei aonde lá. No Espírito Santo. Aí chega ali em João Malayevade. Pouco depois de João Malayevade, elas se dividem. A 381 segue pra Ipatinga. E a 262 desce pra Vitória. Nesse sentido Vitória. Se não me engano. Então, esse trecho BH já é uma levade. Na verdade, são duas BR sobrepostas. A gente não chama assim mais. Não é assim mais. A gente já é só 381. Mas se você notar no GPS. Se você colocar o GPS pra rodar por aqui. O GPS vai te indicar. Siga pela BR 381. 262 até... Não sei o que tal lugar tem aí. E indica... Fala desse jeito, sabe? O GPS lê assim. Lê aqui como duas BRs. 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 Questão de nomenclatura aí, né? O que precisa ser aí. Aí a pista da direita aí tá quase toda pronta. E ela é uma BR que é movimentadíssima. Muito movimentada mesmo. Porque a Liga Minas Gerais... Olha onde que a sapata do trator tá aqui. Que perigo, sabe? O William. A gente tá muito pertinho ali do... Nossa, muito... Da Irana, ela vai chamar. Aí ela é pra causa da obra. Estão fazendo... Como é que chama? Muleta? As muletas. Então essa BR é uma BR muito movimentada. Dessa... A ligação dos mineiros com a praia, né? É o caminho mais próximo aqui pra praia que a gente tem. Ó. A minha BR vai descer de ré ali. Impressão. Vamos ver. Início do trecho de sete quilômetros liberado. Tem vídeo aí desse trecho todo dia aí no canal. Se quiser acompanhar... Fique à vontade, por favor. E é isso aí, gente. O intuito do canal aí é atualizar sobre as obras. Então eu gravo vídeo semanalmente aí. Não todo dia, claro que... Senão fica muito chato também. Mas sempre que tem alguma novidade... Alguma coisa diferente pra falar. Ou alguma novidade assim pra gravar. Eu tô gravando. E quando não tem, a gente vai... Bater no papo aí, conversando aí. Sobre a situação aí. Se vocês quiserem falar e que vocês quiserem deixar de sugestão aí, a gente faz também. Tem algumas sugestões já anotadas aí pra fazer vídeo pra vocês. Que já deixaram nos comentários anteriores. De vídeos anteriores. O problema é a falta de tempo, gente. Hoje teve tempo, então... Grava numa caminhão bonita. E um fospeão, hein? 23, 220. Dove truque. Saudade do 24, 220. Rodava num vermelho bonito, gente. O bicho era bonito. Nossa, meus tomató. Tá lá em Betim agora. Aqui as faixas diminuíram pra duas faixas. Então eu tava agarradinho. Tem que ficar errado aqui. Tô vazio, gente. Por isso que eu tô indo mais rápido um pouquinho. Tava só arrumando... Tava só arrumando as molas. Arrumando não, né? Não tinha nada de errado com a mola, não. Só que esse caminhão tem um baú muito baixo. Muito, muito baixo. Aí a gente teve que colocar uma mola de reforço. Olha o bicho. Esse caçambia desce pra pressão, hein? Esse aí tá carregado, o outro tá vazio. Vazio pra trás. Aí eu fui só arrumar a mola ali, que... A mola... Arrumar a mola, não, perdão. Falei errado de novo. Fui só colocar uma mola de reforço. Olha esse bicho tá carregado também, gente. A gente desce pra pressão, hein? É um tempo por hora, mas não é muito. Fui só colocar uma mola de reforço. Arqueou um pouquinho as molas. Só pra... A bunga desse caminhão, quando a gente põe peso, ela fica muito baixa. E o baú tem uma beiradinha, assim, que fica querendo esbarrar o chão, sabe? Aquele... Aquela proteção... É... Que a gente tem que usar por lei, sabe? Aquela... Aquele paramotoqueiro, aquela... Aquelas grades. Aí... Já viram. Se pega no chão, amassa tudo. E me chamam, dá pra guardar, né? Aí, nova união tá aí, mas... 420 do passo ali. Na pressão, carrega de brita. Bonita. Semelhança, são quase... Notas aí. Ah, pra quem não viu, o cara pede pra... Eu esqueci o não pro rapaz de novo. Me pediu pra gravar a rotatória ali, como é que tá de novo, né? Eu vou sair em cima dela aqui, pra vocês verem como é que ela tá. Não, vai ficar bonito quando isso aqui estiver iluminado, né? Vai ficar chique. Olha lá, eu vou sair aí, né? Essa aqui é a primeira rotatória operacional do lado direito aqui. Rotatória simples aí pro retorno. Essa entrada aqui... A direita aí é pro bairro do Brás. Até o Kaiser falou lá no vídeo dele aí, que não sabia pra onde que era o bairro ali. Não achava que era pro acesso. É isso mesmo, é. Esse lugar ali é pro acesso ao Brás. Certinho o que ele falou lá, né? Ele só não sabia o nome do bairro. Então é o Brás. Olha lá, a gente rodatória no nome daquele jeito ali. Esperar o caminhão vim ali. Estou exatamente em cima do viaduto. Ainda pra vim, deixa aqui. Esperar o caminhão sair ali que a gente tá passando do lado da rotatória, no tamanho do Cerdão. Tá muito fácil sair. Aí, ó. A rotatória tá desse jeito aí, mostrando. Ela tá com as fotos em saindo cá lá. E as fotos em saindo cá. Essa é a rotatória que vai ter aqui, não é o Boninho? A rotatória de acesso aqui, não é o Boninho? Vamos acompanhar pra vocês verem como é que tá aí, ó. Não tem algum ponto de nada pra vocês verem. Aqui em frente eu posto 51. O asfalto aí tem algumas caminhas. Vamos pôr camadas sobre camadas aí. Não sei como é que vai funcionar isso aí, mas já tô colocando até na minha frente, sabe? Já tá mais ou menos sinalizada aí e tal. Falta essa parte aqui, ó. Aqui adiante, né, mano? Pra trás aqui tá quase tudo pronto. Não sai ali, mano. Não, tá vendo? Eles tão colocando... É, brita. Brita? É brita. É esse trabalhando aí. Coloca bicho, brita. Ah, brita tá fazendo bicho por cima. Eu acho que é isso. Isso aqui tá quase, quase, quase. Querem ainda acabar, né? O sol aí, gente, perdão. Por enquanto a gente tem que ficar fazendo essas manobras ruins aqui pra inventar com a nova nele. Só tem essa entrada aqui. Funcionando. Aí já viu como é que já trabalha. O cara que fecha a carreta ali na frente ainda aqui. Fica ruim de eu passar. Vou acertar lá. Ali aí, por cedo. E o ônibus e o caminhão que tava passando aqui. Tava passando pro nele. Com a perda na linha mesmo. Esse telhadinho das casas aqui em parte. Ah lá, a carreta tá lá. Não, eu queria passar apertadinho aí. Fica um bosta do lado dela ainda ruim pra carrega onde passa. O cara colocou até um pônei aqui com os outros de robô telha dele aqui. Olha lá como é que fica. Fica apertadinho pra passar ali que a carreta dobra no meio. Sabe a ver, cara? Essa carreta é bem trem. Não, tem que passar relando. Forte. Ralando um lado do outro. Mas dá pra passar. Só que a gente vai cair assim. Tem que ter trabalho. Meu baú. Eu fui ajeitar o baú hoje também. Porque o baú tava... Meio de lado. Passava aqui relando. Essa carreta, quer dizer. Vou pegar pra frente aqui porque não dava pra passar. Vem virar aí, pá. Agora deu. Aí, nova reunião. Veja a hora de tá pronto com a rotatória pra evitar isso aqui, viu? Porque dá trabalho pra passar aqui, às vezes. Tem que ver se tem carro de um lado e do outro aqui. Aí é que dá trabalho, né? Aí dá bastante trabalho. Saímos na nossa... PRzinha normal aqui de novo, filho. Aí aqui, ô. Nova União não é, né? Aqui é Nova Precita, na verdade. Um bairro de Nova União. Mais quatro caindo e a gente sai lá na Nova União City. Se eu fizesse a manobra dessa aqui antes, com o baú meio torto, do jeito que tava... Do jeito que tava, pegava no carro que eu tirei dele, sem o carro encostado. Dá trabalho pra passar. Vamos lá. Valeu. Vamos começar aqui, gente. Vamos começar aqui do Costa Caminhoneira. Rúnica o Caminhoneira aqui. Na cidade de beira de BR, gente. Aí você já viu, né? Com o Caminhoneira, a rua, o Carreteiro, o Caminhoneiro, tudo bem, gente. A obra já acabou, gente. Quem quiser... Desligar e pode. Eu vou continuar gravando mais um pedacinho aqui, só. Tipo, não. Vou parar aqui, vou dar caramba pro menino ali. Tchau, Prisimos.